Na década de 70, Índia Potira foi a chacrete mais badalada do programa do Chacrinha. Mas depois de alcançar a fama e de se relacionar com alguns artistas, ela pôs tudo a perder ao se envolver com um traficante de drogas e assaltante de bancos do Rio de Janeiro. Eu saí, eu conheci um rapaz, que era bandido. A mulher é muito esquisita, a mulher gosta de homem bandido mesmo. Você vê o cara bonzinho, certinho, a mulher... Glória Aguiar é filha de uma empregada doméstica e de um policial militar. Ela nasceu após um breve relacionamento dos dois, e só foi conhecer o pai quando já tinha 10 anos de idade. A menina Glória sempre gostava de dançar. Como era muito pobre e não podia fazer escola de dança, vestia as roupas da mãe e botava as crianças da rua para assisti-la, como num teatro. Toda a sua infância foi passada em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, onde nasceu. No final da década de 50, a sua família se mudou para o Rio de Janeiro, e passaram a morar na favela de Senador Camará. Como era muito namoradeira, Glória engravidou aos 14 anos de um rapaz, e acabou se casando com ele. Tiveram duas filhas, mas o relacionamento durou apenas um ano e meio. Com duas filhas para criar, Glória começou a trabalhar como empregada doméstica. Mas alimentando o sonho de ser artista, sempre frequentava programas de auditório. Sua primeira experiência profissional na TV foi como dançarina. Ela dançou por dois anos no programa Festa do Bolinha, até criar coragem de bater na porta do Chacrinha. O apelido de Índia Potira, ela só ganharia do novo patrão depois de dois anos de trabalho. Glória diz que a inspiração para o seu visual de Chacrinha foi uma bela Índia que viu num filme. Como se encantou pela beleza da moça, decidiu imitá-la no programa seguinte. Foi com o cabelo preso e uma faixa na testa. Quando o Chacrinha viu, imediatamente a batizou de Índia Potira. Personagem que a atriz Lúcia Alves interpretava em Irmãos Coragem, novela que estava fazendo um grande sucesso na Globo em 1970. Glória foi chacrete até 1978. Conta que pediu para sair porque descobriu que os filhos de Abelado Barbosa, o Chacrinha, negociavam o show dela por um preço bem acima do que lhe pagava. Mas ela disse que se arrepende muito de ter deixado o velho guerreiro tão triste, já que ele gostava muito dela. Após sair do programa do Chacrinha, a vida de Glória Guiar desceu ladeira abaixo. O principal motivo foi o envolvimento com um traficante de drogas e assaltante de bancos do Rio de Janeiro. Eu saí, eu conheci um rapaz que era bandido. Acho que bandido. Mulher é muito esquisito. Mulher gosta de homem bandido mesmo. Você vê o cara bonzinho, certinho, a mulher gosta mesmo de ser agarrada no tranco mesmo. Durante algum tempo, ela até foi acusada de ajudá-lo nas fugas. Glória ficou com esse bandido durante seis anos, e o relacionamento só acabou depois que ele foi assassinado. Após a morte do namorado, Glória se dedicou às atividades dele. Isso a fez ser presa durante três anos por tráfico de drogas no final dos anos 80. Depois que saiu da prisão, Glória voltou a traficar, o que a fez ser presa novamente nos anos 90. E dessa vez foram cinco anos na cadeia. Após sair da prisão em 98, Glória passou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais e foi morar de favor na casa de uma filha. Apesar de ter sido uma eixa crédito, agora eu trabalho como auxiliar de serviços gerais. Em 2013, chegou até a fazer uma ponta na novela Amor à Vida, da TV Globo. Hoje, Glória Guiá está com 74 anos e mora na comunidade da Babilônia, do Rio de Janeiro. É mãe de duas filhas, ambas com mais de 50 anos. Tem três netos e três bisnetos. Após uma vida cheia de altos e baixos, Glória Guiá, a eterna Índia Potira, ressalta que, apesar de tudo, é uma pessoa feliz. Legenda Adriana Zanotto